Joaquim Bispo Costa Filho confessou o crime e foi preso em uma fazenda de Paraná, no estado do Tocantins. Foram 48 horas de buscas até conseguir prender o assassino. Ele falou que no sábado, ele passou o sábado inteiro nessa região de mato, retornou para casa à noite, porque nessa região que ele estava, ele já não conhecia tanto e ele estava com receio de ser atacado por onça, que tem muito na região. E aí ele retornou para a região da casa, foi quando a gente fez a captura no domingo de manhã. Ele passou por pelo menos cinco cidades depois de matar Luísa, ex-ganada, na casa em que eles moravam juntos. A Luísa caiu ao chão, ele falou que ele pegou ela e percebeu que ela ainda estaria viva, que ela estava respirando, que ela estava piscando, mas ela já não falava. E aí ele falou, bom, eu vou levar a minha companheira até a minha chácara, porque lá a gente vai conversar, eu vou pedir perdão e talvez a gente consiga ficar junto. Caso contrário, a gente terminaria o relacionamento. Nesse local, ele deu um banho nela com água fria, porque ele esperava que assim ela voltasse aos poucos. Ele falou que ela não voltou, então ele teria decidido levá-la até um hospital. A versão de Joaquim é que a briga aconteceu de sexta para sábado. E depois de ex-ganar Luísa, ele teria ficado com o corpo por volta de seis horas, até realmente perceber que Luísa tinha morrido e decidir retornar à chácara dele em Cristianópolis para esconder o corpo em um buraco que foi aberto em 2019 para construir uma cisterna. Ele colocou o corpo da Luísa nessa cova e imediatamente já veio rumo à Aparecida de Goiânia. Retornou para a casa do casal, pegou roupas, sapatos, documentos e já fugiu do nosso estado. A discussão começou durante um jantar na casa do irmão da Luísa. Joaquim ficava o tempo todo mexendo no celular da vítima, algo que desagradou muito. E Luísa chegou a chamar a atenção do companheiro. Quando Joaquim foi ao banheiro, a Luísa chegou a comentar com uma cunhada que não estava aguentando mais. E disse que quando saísse dali, iria terminar o relacionamento. Joaquim e Luísa tiveram um relacionamento de oito meses. Até então, a família de Luísa conta que ele nunca tinha batido nela e nem demonstrado ser um homem capaz de tamanha barbaridade. Ainda assim, no sistema da polícia, existe uma denúncia de ameaça registrada pela ex-mulher de Joaquim contra ele. O assassino vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. A polícia espera o resultado do laudo cadavérico para finalizar o inquérito e pedir a prisão preventiva do criminoso. Desde o registro da ocorrência até a captura, se passou uma semana, mas foi uma semana de trabalho incessante. Eu e os meus agentes de polícia ficamos horas trabalhando nesse caso. Então, dar esse retorno para a família, dar essa resposta para a população, é algo que não tem preço. Então, vamos lá.